Você está falando então que nós somos senhores absolutos da nossa própria escolha, no que define saúde e doença, ok. Mas e considerando então processos ou contratos ou relações kármicas de vidas passadas, porque aí já foge um pouco do nosso livre-arbítrio atual, daquilo que a gente tem poder de decidir sobre a nossa vida hoje. Mas eu queria ver sua visão sobre isso, porque não necessariamente você precisa ter uma visão reencarnacionista dentro desse processo cíclico de morte e renascimento. Exatamente. Mas sei que a grande maioria das pessoas entende isso como algo que faz bastante sentido. Como é que você enxerga então, a partir desse ponto, então, que... Porque vamos pegar só algum caso simples assim, né? A gente, aqui mesmo no programa, a gente veio direto de pessoas que assim, ah, desenvolveu, sei lá, por exemplo, um câncer na garganta. Aí faz uma regressão, aí descobre que na vida passada, sei lá, ela usou a voz para falar muitas mentiras e prejudicar as vidas das pessoas, por exemplo, sei lá. Ou a pessoa que sente uma dor muito grande no olho, por exemplo, porque na vida passada ela teria morrido com uma flechada na cabeça que atravessou o olho. Exato. Então, por exemplo, tem essas coisas, eu só estou jogando aqui, mas aí você pode descorrer livremente, né? Perfeito. Então, isso é uma coisa que faz muito sentido para a grande maioria das pessoas, eu também entendo, né? Tenho uma visão mais ou menos parecida com isso. Mas aí, isso aí fugiria do nosso livre-arbítrio completo e absoluto sobre a nossa vida hoje. Porque se a gente tem fãs das vidas anteriores, o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de escolha agora é de ficar reduzido, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Ele não volta a pé. Nossa, olha só. Aliás, esse tema, realmente, é muito verdadeiro esse processo que nós temos uma carga espiritual reencarnacionista. Podemos levar a reencarnação em conta ou podemos olhar para os desafios existenciais que trazem à tona essa bagagem lá de trás. Só pegando esse exemplo que dá para a gente esse recorte, então, se foi uma pessoa que levou uma flechada, ela acaba tendo situações que ela pode ver diferente, mas ela não consegue olhar de um outro jeito se não colocar ainda aquela impressão doída sobre o seu olhar. Ah, teve um câncer de tireoide porque foi um orador do mal ou usou o seu poder de voz para criar todo aquele conflito espiritual. Bom, reencarnou, era o garoto da escola que não conseguia contar para as professoras, tinha uma trava aqui. Cresceu, não conseguindo se dialogar com os amigos, externando sua vontade, vinha aqui à tona, mas ele calava, ele continha. Então, as emoções geradas nessa vida, potencializada com uma carga reencarnacionista, fez com que o seu câncer de tireoide até prematuro viesse. Aí nós avaliamos quais são os sentimentos que você foi acumulando nessa vida, apesar de serem situações simples, mas foram muito doídas. Uma outra pessoa fala assim, ah, eu me calei diante das pessoas, mas de boa, achei melhor não falar nada. Para eu estar ali, eu dizia, foi de morte aquilo, eu não conseguia, quando eu falei uma coisa errada e me toliram, acabaram comigo. Então, o sentimento dessa carga reencarnatória potencializa a experiência que nós temos aqui. E as experiências, elas surgem exatamente para transformar essa carga que nós armazenamos ao longo da trajetória. Quer ver? Por exemplo, até no nascimento, a fase intrauterina, que é a psicanálise, se debruça, porque ela tem como contexto o pressuposto de que o ser surge a partir da junção dos gametas e a partir da gestação, depois os pais emprestam o ego para os filhos, meus filhos, e depois eles se tornam um indivíduo. Aí nós, claro, de uma maneira muito simples, definimos a teoria psicanalista. Um dos psicanalistas coloca, até o Winnicott fala que a pessoa existe no desejo dos pais em vir a ter um filho. Quer dizer, ele já nasce antes, depois gera esse filho, dá uma identidade a esse filho e ele se torna uma pessoa. Bom, numa visão espiritualista, nós já existíamos. Nós já tínhamos um terreno espiritual, famílias, nós tínhamos laços e nos encontramos para viver uma experiência. Com muitas afinidades. Por isso que a psicanálise tem tudo a ver. Porque ela pega o período gestacional e ela lê a condição que será depois reproduzida ao longo da vida. Mas a leitura dela é, como você surgiu ali, aquilo te constituiu. Então você é formado por aquelas características de personalidade. Perfeito. A metafísica da saúde, uma visão espiritualista, acredita nos encontros e que até constituiu a atmosfera do nascimento. O filho da melhor fase do casal, é uma alma já bem mais, vamos dizer, serena. Leve. Leve. O filho da pior fase do casal. Engravidou o marido, perde o emprego, perde o plano de saúde, tem que morar de favor na casa do sogro, da sogra. Aquilo é um inferno no dia a dia, porque depende do vale-compra deles. Nossa, é horrível. Se você olha a gestação daquela pessoa que lá na frente vai ser complicada, você fala, a gestação, ela tem bem esse perfil. Mas por quê? Quando ele vem para um cenário reencarnatório, na fase do casal, as circunstâncias do seu reencarne, do seu nascimento, condiz com o que ele já traz, aí sim, de vida passada. Quando ele traz isso, até eu brinco às vezes em curso, eu coloco assim, né? Às vezes é alguém que não se aceita, alguém que se rejeita, aí fica naquela questão. Ah, ele foi rejeitado, ou ele é rejeitável. Porque ele está naquela questão, eu mereço reencarnar nessa família, ou é muito para mim? Eu mereço nascer, ou não? Aí a mãe fica assim, será que eu tenho esse filho, ou eu tiro? Será que eu consigo a gravidez, ou aborto? Ele está naquela, será que eu nasço agora, ou agora não? Só falta o pai, que é o terceiro pilar dessa questão. Hora que ele vira e fala, será que é meu? Pronto, aí a mulher tira de vez, e ele... Então, assim, ocorreu um aborto. É 100% da escolha de quem escolheu, o pai disse assim, tira esse filho. A mãe disse, vou tirar esse filho. Ou também desse filho que não veio absoluto para falar, vou reencarnar. Essa é minha vida, é minha história. E eu acompanhei uma gestação que foi muito curioso, porque lá pelo sexto mês, houve a ruptura da bolsa e esvaiu o líquido amniótico e seria aborto na certa. Não fosse uma posição da nádega do feto, ocluiu... Tapou o buraco. Tapou o buraco. Hora que ela mostrou, olha, só não teve uma morte intrauterino, porque a posição dele impediu que esvaziasse todo o líquido amniótico. Mas é de risco. Eu disse assim, fique tranquilo, esse filho você tem. Porque quando ele viu perdendo o líquido amniótico, ele foi lá, tampou... Eu vou nascer. Essa vida eu vou ter. E é interessante que é uma pessoa firme, forte, saudável. Então assim, a mãe tenta abortar, a clínica fecha um dia antes, o remédio não funciona, vem um número de série. Então assim, nós temos um poder absoluto em se tratando da vida de outro e da escolha. Então no trio, o ser reencarnante, o pai e a mãe, se qualquer um dos dois disser, a gravidez será um sucesso e manda o outro a convencer. Então nós pegamos esse contexto. Aí, Alê, nós temos uma outra coisa, me permite uma terceira, como estamos tranquilos, de horário, né? Super tranquilo. Um terceiro fator, as doenças infantis. Elas não surgem ao acaso. Elas trazem à mostra desafios que esse ser vai viver ao longo da vida. Ele apresenta uma rinite logo de criança. A causa metafísica da rinite, o desafio que tem para superar essa dificuldade, ao longo de toda a vida ele vai se ver cercado de situações para superar essa dificuldade, que aí sim, como você bem colocou, Alê, vinha de vidas passadas. Porque eu era a voz que não falava, eu era a pessoa que não podia, eu era retido, amordaçado, contido. E aí eu nasço me sentindo assim, será que eu faço, posso avançar, isso tudo me atrapalha, será que alguém vai me tolir? Esse sentimento que uma criança tem diante dos primos, da mãe, do pai, é o mesmo que remonta a uma carga muito forte. Sabe, Alê, isso deixa uma coisa assim, curiosa e também, Guru, assim, nós esquecemos o passado, mas temos reportado ao nosso lado, numa graduação bem menor, toda a situação de outrora para ser alterada, sem aquele peso denso da experiência naquele porte tão fatídico como foi. Então nós temos uma carga reencarnacionista, nós trazemos isso, isso potencializa, mas a vida nos põe, amostra situações que desenvolvem sentimentos bem mais fortes do que o fato em si, por conta de uma carga que já trazemos. Então, na hora que a gente vê as doenças infantis, a gente, olha, está aí as dificuldades que este ser, enquanto adulto, ele vai enfrentar, porque esse é o desafio que ele tem a superar enquanto experiência de vida, enquanto superação de episódios até trágicos, maiores, mas numa proporção agora menor.